Já estamos de volta e agora a gente segue para Coqueiral aqui no sul de Minas. Nós visitamos uma lavoura para mostrar que o atraso no plantio foi impactado pela falta de chuva em fevereiro do ano passado. Veja só. Nesta fazenda em Coqueiral, o reflexo da seca em 2022 pode ser visto na lavoura em formação. As mudas foram plantadas em fevereiro do ano passado, mas o que chama a atenção é que os pés de café de um talhão desenvolveu mais do que o outro. Segundo Márcio Lasmar, gerente da fazenda, a diferença de 10 dias após as chuvas em fevereiro impactou no desenvolvimento das plantas. Aqui era uma área de café, uma lavoura velha. A gente arrancou a lavoura, fez um plantio de milho para depois entrar com uma lavoura nova, para fazer uma renovação. Na renovação aconteceu o problema de geada e falta de chuva. A geada queimou o viveiro, a gente atrasou o plantio. Quando foi fazer o plantio, no começo estava chovendo muito. Tivemos até que parar o plantio, uns dias, uns 10 dias, para retornar de novo. Quando retornamos, até tinha chuva. Quando terminamos o plantio, já não tinha mais chuva. Aí tivemos que irrigar. Deu uma diferença muito grande de onde plantamos com 10 dias antecipados. A fazenda tem feito todos os tratos culturais, de acordo com as necessidades da lavoura. A fazenda é referência na produção de café no município. A produção média gira em torno das 5 mil sacas ao ano. Foi o prejuízo, foi porque de lá, a área que está menor, a gente perdeu muita muda. Teve que fazer replantio e ela desenvolveu bem menos. A área que foi plantada primeiro, que pegou mais chuva, não teve tanto problema. Não tivemos replantio. Desenvolveu melhor. Confira outros destaques do nosso agronegócio. A produção de café da Colômbia atingiu 1 milhão e 25 mil sacas de 60 quilos em fevereiro. O resultado foi divulgado pela Federação Nacional de Cafeicultores da Colômbia e mostra que o volume representa uma alta de 10%. Isso se comparado ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas particularmente 928 mil sacas de 60 quilos de café. A Colômbia é o maior produtor mundial de arábica suave lavado. Mas as lavouras do país foram fortemente afetadas pelo excesso de chuva em decorrência do fenômeno climático Laninha. No acumulado do ano, a produção aumentou 5% e foi de 1 milhão e 800 mil para quase 1 milhão e 900 mil sacas. Em relação ao mesmo momento do ano passado. Só que nos últimos 12 meses, a produção caiu 8% e foi de 12,2 milhões para 11,2 milhões de sacas de café. Mas até agora, neste ano cafeiro, a produção ultrapassou 4,8 milhões de sacas. E o Cicobi Credivar também tem um recado para você. E no final de fevereiro, teve festa em Carmo da Cachoeira. Isso porque Rogério Gouveia Botelho, cooperado do Cicobi Credivar, usou o seu cartão Cicobi Card e levou para casa um Chevrolet Onix zero quilômetro. Rogério foi o primeiro contemplado na promoção cartão premiado Cicobi Card, promovida pela central Cicobi Credivar. Minas, veja só. Então, neste momento, vou te entregar, Rogério, este bilhete. Agradecemos por falar com a parceria com a gente. Admiramos demais o parceria com vocês. Por enquanto, esse envelope é o do Rogério. Esperamos em breve entregar um com você também. Obrigado. Pode abrir, Lê. Ó, deixa eu olhar um a zero. Ó, ae! Ó, o Cacão ganhou um carro aí, ó. Parabéns aos sortudos e a sorte caiu duas vezes no mesmo lugar. Isso porque, além do Rogério, outra cooperada do Cicobi Credivar, a Soraia, lá de Paraguaçu, também ganhou um Onix zero quilômetro no segundo sorteio da campanha. Mais uma edição do Café com TV chega ao fim, mas não deixe de acessar o site da TV Alterosa e compartilhar as nossas redes sociais. Eu te espero na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.